Se você está em busca de respostas práticas para os desafios da vida diária, a Bíblia de Estudo e Aplicação para a Vida é o recurso essencial que irá iluminar o seu caminho. Ela oferece uma abordagem única que liga a verdade eterna da Palavra de Deus com as situações e decisões que você enfrenta diariamente, contendo reflexões inspiradoras e exemplos práticos. Nela você vai encontrar orientação sobre relacionamentos, família, tomada de decisões e muito mais. Além disso, essa Bíblia contém histórias e testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas pela Palavra de Deus. Ao ler suas histórias inspiradoras, você será motivado a buscar uma transformação semelhante em sua própria jornada espiritual. Se você é um jovem enfrentando questões de identidade e propósito, um adulto lidando com pressões e responsabilidades, ou até mesmo alguém em busca de um maior entendimento da vontade de Deus, adquira essa Bíblia por apenas R$ 59,90 no nosso site Livrarias Família Cristã. Amém. Amém.